Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer uma receitinha caseira, né? Que eu vim trazer aqui hoje. Uma receitinha caseira que eu tenho certeza que vocês vão amar para o nosso projeto Rapunzel Alisada, né? É um vídeo da nossa série de vídeos, né? Rapunzel Alisada, né gente? Vocês sabem que a receita de hoje que eu vim trazer não é sobre crescimento, mas é sobre reconstrução. E se você tem um cabelo alisado, reconstrução tem que fazer parte da sua rotina, assim como todas as outras etapas. Mas a reconstrução é importantíssima. Então eu vim trazer uma reconstrução porque o meu cabelo tá precisando. O meu cabelo quando ele chega... Quando ele cresce, vocês viram que meu cabelo cresceu bastante. Vou deixar aqui no card o tanto que meu cabelo cresceu, falando do crescimento que foi que eu usei. Porque ele cresce bastante. Quando ele cresce bastante, ele começa a quebrar em algumas partes. Aí eu tenho a necessidade de cortar. Aí eu tô tentando fazer com que ele não quebre muito. Mas ele tá quebrando bastante aqui nessa parte de trás, tá? Mas eu vim trazer essa receita e eu espero que vocês gostem. Então vamos pro... E então, gente, pra essa receitinha a gente vai usar a máscara de sua preferência. Eu vou usar essa First Ultra, que é um ótimo reconstrutor. Óleo de coco, uma ampola de queratina e o leite de coco, tá? Eu amo leite de coco e o óleo, tá? E o vinagre de maçã, que eu adoro. E deixa o cabelo com as cutículas maravilhosamente linda. Você vai usar uma colher de sua máscara de sua preferência. Essa máscara é bem ralinha. Ela é maravilhosa, ótima, reconstrutora. Reconstrói bem o cabelo. Adoro essa máscara. Mas você pode usar qualquer máscara de hidratação, de reconstrução. Qualquer máscara que você tenha em casa. Uma colher de óleo de coco. Esse óleo de coco, vocês me perguntam, por que é amarelo leite? Porque ele é um óleo de coco natural feito em casa. Vou usar também o leite de coco, que é um dos ingredientes quintrofos meus preferidos. Ele ajuda a fortalecer os fios e ajuda a combater a quebra. Vou usar também o vinagre de maçã, que é um ótimo condicionante natural. Ele deixa as cutículas bem bonitas e deixa o cabelo bem macio. Eu amo o vinagre de maçã. E também uso uma ampolinha de queratina. Pode ser a queratina que você tem aí. Eu amo essa vermelhinha, porque eu uso várias vezes e vejo o resultado com ela. Meu cabelo estava tendo um pouquinho de quebra aqui atrás. Aí eu resolvi fazer essa receitinha caseira. Aplicou, salvou. Você vai sentir na mesma hora o cabelo já mais encorpado e mais resistente. Aí eu lavei meu cabelo com shampoo, para abrir bem as cutículas. E logo em seguida eu fui aplicando. O que é muito importante é enluvar os fios. Mexa a mexa é muito, muito importante que você enluve o seu cabelo. Porque se você não enluvar, é mesmo que nada. Tem gente que faz tudo certinho. Segue o cronograma certinho, mas peca na hora de enluvar os fios. E aplicar somente no comprimento. Não aplique na raiz, tá? Eu aplico de dois dedos para baixo, tá? É assim que eu faço. E sempre enluvo mais de uma vez, duas vezes. E é bom que o cabelo não esteja encharcado. Eu vou trazer um vídeo de como lavar o cabelo direito. Porque eu tenho certeza que se você está fazendo o cronograma certinho. E não está dando resultado. Às vezes é isso que você está fazendo errado. Lavando o cabelo de forma errada, tá? Eu vou trazer um vídeo para vocês. Deixei agir por 30 minutinhos e logo em seguida, né? Eu vou pranchar o meu cabelo. Eu estou passando aí um spray termoativado, né? No cabelo úmido, meio que úmido. E para não queimar, né? E vou secar o restante do cabelo com secador. Eu deixo ele secar 50% e os outros 50% eu seco. Porque eu não tenho paciência. Eu não faço escova. Eu não gosto de fazer escova. Eu detesto fazer escova. Mas eu acho que secar, com secador, deixa o cabelo bem mais macio, tá? Aí eu fiz todo o processo. Pranchei. E logo em seguida, teve um resultado maravilhoso. Eu já senti que meu cabelo melhorou. Na mesma hora. Eu amo usar queratina. Tem cabelo que não gosta de queratina. Mas o meu cabelo ama queratina. Eu amo usar queratina. E o resultado foi maravilhoso. E o resultado foi maravilhoso. Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go So, gente, foi esse aí o vídeo de hoje O resultado foi esse, eu usei hoje Deu um brilho assim no meu cabelo E deixou meu cabelo tá rígido, né? Porque eu amo aquela queratina líquida Amo usar queratina líquida no meu cabelo Meu cabelo ama queratina Mas queratina tem que ser usado com todo cuidado Eu uso queratina uma vez por mês E reconstruo o cabelo duas vezes por mês Sempre tenho que dar atenção pra reconstrução Porque meu cabelo ama reconstrução E é importantíssimo que o seu cabelo Que você cuide do comprimento do seu cabelo Não fica aí só focada no crescimento Porque se o seu cabelo crescer e o resto quebrar Não vai adiantar nada Porque às vezes acontece isso Comigo acontecia muito isso Meu cabelo sempre cresceu legal, né? E o restante, o comprimento quebra Atrás quebra E eu vi que eu tinha que cuidar Não só querer que o cabelo cresça Mas também já cuidar do que está nascido Do que tá fora da... Que tá fora, que por fora Tem que cuidar do que tá por fora Então, gente, o vídeo de hoje foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir De se inscrever aqui no meu canal se tu for nova Me segue lá nas redes sociais Principalmente no Instagram Que eu mudei, né? Que eu vou deixar passando aqui O meu Instagram é ArrobaLadyRochaK Né? Vai lá me seguir E curtir todas as minhas fotinhas, tá? Então é isso Tchau, até o próximo vídeo Na na na, come on Bom-de-dum-bom-bom Na na na, come on Bom-de-dum-bom Na na na, come on Bom-de-dum-bom-bom